Teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer E o meu poesia cego, você não pode ver Não pode ver que no meu mundo, um troço qualquer morreu Num corte lé profundo, entre você e eu Nosso amor a gente inventa, pra se distrair E quando acaba a gente pensa, que ele nunca existiu Te ver não é mais tão bacana, quando a semana passada Você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar, até sem açúcar Cada um se senta, você que ia ao menos me contar Uma história romântica Nosso amor a gente inventa, pra se distrair E quando acaba a gente inventa, que ele nunca existiu Nunca existiu Te ver não é mais tão bacana, quando a semana passada Você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar, até sem açúcar Cada um se senta, você que ia ao menos me contar Uma história romântica Nosso amor a gente inventa, pra se distrair E quando acaba a gente pensa, que ele nunca existiu Eu não acredito E quando acaba a gente pensava, que ele nunca existiu Mas não se piles Dezo eigen dez